Que dia é esse? Que sentimento bom eu tô no peito Amenizou a dor, me deixou desse jeito Lembrei de quando estava trancada no quarto Compondo, cantando com a alma e hoje eu vejo o resultado Vários moleques me dizendo muito bom, que da hora Seu som me fez pensar e melhorar na escola E muitas vezes fui descrente Me chateei com tanta gente Quem nunca sentiu-se assim vai saber quem Já sofreu e sabe o gosto que tem Não tem motivos pra sorrir, mesmo assim é feliz Pelo menos um conseguiu ser o que quis Orgulho da mãe, entristeceu o sistema Formou-se doutor e nunca usou algemas Sabe o que quer, graças a Deus assim que é Cabeça sempre erguida, mas não se esqueceu da fé Essa gente nossa espalhada pelo mundo Tem no coração o mesmo sentimento puro A arte de vencer está dentro de você Que nasceu em meio a guerra e não deixou se envolver Não se empolgou com o sonho da vida fácil Não se entregou ao monstrão do fracasso O dia a dia não endureceu seu coração Foi por você que escrevi essa canção Faz um tempo que eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Foi por você que escrevi essa canção Faz um tempo que eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Foi por você que escrevi essa canção Onde um moleque me parou e disse assim Oi tia, faz um rap aí pra mim Contou da sua história, sua família, sua escola Me mostrou uma letra meio funk ó Da hora Falava de paz, falava de sonhos Tinha até gíria tipo mina e mano Falava do amor pela mãe Da ausência do pai Do respeito pelo avô como herói Sempre estudou, nunca fez mal algum Na sala de aula sempre o número um Aquilo ali pra mim foi tudo Por um momento eu fiquei mudo Me senti importante e tal Sem fortuna nenhuma Uma ilustre mortal Tá bom pra mim se for pra ser Pela luta pros moleque crescer E aprender a boa música Vou contribuir, vou escrever, vou fazer Sempre por amor, acreditando em você Talento no rap, na bola, no break Eu vi em São Sebastião com as mãos na parede Ter documento e não ter passagem Contemplo a noite, na rua até tarde Suave, amante do bom gosto de coração Foi por você que escrevi essa canção Faz um tempo que eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Foi por você que escrevi essa canção Faz um tempo que eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Foi por você Foi por você Tchau 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 Tchau